Suspeito de praticar assaltos usando o fardamento da empresa Equatorial. Duas motocicletas, uma arma de fogo, com munições e fardamentos foram apreendidos pela polícia. Confira os detalhes na reportagem de Matheus Oliveira. A polícia civil, por meio da Polinter, tirou de circulação um indivíduo que foi encontrado em poder dele duas motocicletas. Uma que foi roubada na cidade de Teresina, na região leste, e a outra roubada na cidade de Timor, no estado do Maranhão. Quando a polícia chegou até a residência dele, encontrou também uma arma de fogo e uma farda da companhia de energia aqui do Piauí da Equatorial. Delegado, esse indivíduo, no caso, roubou essas duas motos. Não, a gente não consegue dizer ainda se ele praticou os assaltos, mas ele foi autuado por receptação e proposta legal de arma de fogo. No momento que a polícia foi até a residência dele, encontrou uma das motocicletas fora da casa, confirmou que a moto era roubada. Quando chamou ele, imediatamente prendeu por conta da moto. Dentro da casa, encontrou mais uma moto roubada em Timor e uma arma de fogo. Ainda nas busses, encontraram a farda da Equatorial. A suspeita é que ele utilizava essa farda para cometer esses crimes? É, existe a suspeita, mas ainda está em levantamento, ainda está em investigação para confirmar se ele realmente participou ou não. Não podemos dizer ainda efetivamente se sim, né? A arma de fogo, ele confessou que era propriedade dele? É, era a arma de fogo dele, tanto que ele foi autuado em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo. Era um revólver 38 municiado com seis munições. Já tinha passagens? Tinha passagens, sim. A gente não pode declinar o nome por conta da legislação, né? Como é que decidiu a prisão dele? Foi trabalho de investigação, delegado? Isso, foi trabalho de investigação. Essa moto foi roubada na zona extremo leste, no bairro Samar. E a gente conseguiu identificar essa moto já no extremo sul, né? No bairro Areias, né? Para você ver a dinamicidade que está existindo nesses roubos de veículos, né? No caso, se ele foi enquadrado por receptação, tem que chegar agora a pessoa que vendou essa moto para ele? Isso, a gente dá continuidade à investigação. Vamos apresentar as fotos do indivíduo e de outros suspeitos das vítimas para tentar reconhecer os autores do roubo. Olha, portanto, está aí a ação aqui da Polinto, delegado Marcelo, destacando a prisão desse indivíduo que aconteceu na zona sul da capital Terezina, no bairro Areias. Com as imagens de chineses, Matheus Oliveira para a Rede Meio Norte. É, quer prestar um caboclo desse, hein? Me responda se quer prestar um sujeito desse. O cara pega uma farda da empresa séria, vai lá, sai mentindo. Por isso que hoje em dia todo mundo é desconfiado. O cara bate na sua porta dizendo que é uma coisa, você diz, cadê meu patrão? Mostra um crachá, mostra um negócio aí. Aí o cara pega, ah, o cara diz, você está desconfiando de mim? Não é desconfiança não, meu patrão, é conferência. Hoje em dia, com a malandragem do jeito que está, o cara usa a criatividade para praticar o mal, para carregar o que é a lei a 200 por hora. Se ele usasse a criatividade, eu tinha vontade de entrar dentro da cabeça de um bandido desse. Só para saber o que é que esse tico e o teco conversam junto. Porque se o cara usasse a inteligência dessa para o bem, era um empresário muito bem sucedido. Se o cara usasse a inteligência dessa para servir ao próximo, era uma pessoa muito generosa, muito bondosa. Mas não, ele quer usar o diacho da safadeza para enganar os outros, né? Está na grade, é o que a gente espera que aconteça, que aconteça, né? Com essas almas cebosas que lamentavelmente permeiam a nossa sociedade. Meu amigo, velho, você está cantando de gala e assistindo o programa. Ninguém me pega não! Diga que o pau te achar. Diga que o pau te achar, tu vai ver de confuso o que é. É só mandar te inveja.